E estamos de volta com o pré-campeonato, rapaziada, dessa vez maior, com mais premiações e com uma galera sensacional da comunidade do Diário Plano de Alta, que vai disputar uma grande final, depois da nossa final aqui do Diário Plano de Alta, vamos disputar uma grande final contra a comunidade do meu amigo Cabrito Montez, tio Vini, né? Estou aqui novamente com o Fire Blast, meu co-host, para apresentar para vocês. Toda semana teremos um jogo que será transmitido ao vivo na Twitch e esse jogo depois vem aqui para o YouTube. Então desde já, se você não é inscrito e gosta desses mesons do Spell Table de Commander, querem ver esse campeonato de Commanders pré-montados se desenrolando ao longo das próximas semanas, Então já se inscreve aí no canal. Meu amigo Fire Blast, faça as honras da casa aí e apresenta esses Commanders que vão batalhar hoje. Eu preciso de efeitos sonoros. Ih, caramba, o que seria isso? Vamos lá. Boa noite pré-campeonato! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso embate de comunidades, desta vez ainda maior do que foi a última edição. E hoje estaremos trazendo aqui para vocês, dividido nas quatro áreas deste mesão maravilhoso, de um lado, nós temos ele, Tunin Senpai, com seu titã lacerador das cores Temur, Suorm Lorde. É, trazendo o legado do último campeão, vem aí o Tendinite com o Jared Leto. Jared Leto. Jared Leto. Five colors. Porpreendendo um total de zero pessoas, Professor Hactos... Não, calma, ele podia ter vindo de Atrax, ele veio de Prosper, pelo menos. É, pelo menos, né? Mas porpreendendo um total de zero pessoas, Professor Hactos está, neste exato momento, exilando até mesmo as suas contas bancárias. Quero que ele exile meus boletos. Traz como uma prosa o seu Prosper. Boa. E nas áreas mais remotas e assustadoras de Innistrad, o Uraquino com seu Millicent. É isso aí. Millicent que vai ser a primeira vez que eu vou ver esse deck em ação, Fire Black. Estou muito curioso, muito curioso. Porque na época que ele saiu, era o deck que me interessou muito, eu acabei não jogando e não testando esse deck. Então, não sei realmente se esse deck é bom. Como você já falou, ó, Suorm Lorde do Turin Senpai, muita gente já ficou meio preocupada. Porque até hoje a galera tem um medo danado dos decks do 40k. Então, tinha muita gente achando que ia ter um monte só a Millord. E a gente viu que isso não é verdade. Jared Cartalion. O Tendinite trazendo aí o grande campeão da última temporada, né? Que foi o Korvac que ganhou com o Jared. Vamos ver se ele vai ter a mesma desenvoltura com o deck como teve lá o Korvac, né? Professor Rakdos, ó, vou te falar. Me surpreendeu, hein? Acho que ele deu uma cansada da Traxa. Trouxe os Prosper, que inclusive é um deck bem... Bem chato, hein? Bem chatinho. Me surpreendeu bastante na época quando ele saiu. Eu não achava que ele não era tão bom, não. E, por último, não menos importante, esse Millicent aí que eu tô muito curioso. Fire Blast, pode lançar a braba lá pra rapaziada agora. Antes de lançar a braba, Thiago, lança a braba na VET pra galera do chat. Vamos lançar a braba aí. Vai mandando lá que eu vou colocar aqui. Nesse momento o Fire Blast vai com certeza sumir aqui, obviamente, né? A gente deveria ter lançado isso antes. A galera do YouTube agora vai entender nada, né? Vamos lá. Vai ser... Suar Milord. Você que tá assistindo pelo YouTube, se você assistir a gente pela Twitch, você pode fazer sua aposta com os pontos do canal e dobrar, triplicar, quadriplicar seus pontos. Ou fazer igual o nosso amigo Brunão, o Brunelli, o brabo, e perder todos os seus pontos apostando no Tudem Senpai. É isso, né, Brunelli? Será que o Brunelli vai aposentar no Tudem hoje? Só pra... Só pra dar uma... Só pra ver se consegue... Vamos lá, ó. Tá aí, rapaziada. Apostas abertas. O Fire Blast saiu da Cal, né? Vamos ver uma hora que ele vai voltar. Eu gostaria de gastar bitcoins do Elon Musk. Posso? Pode gastar, fica à vontade. Boa noite, Black. Seja muito bem-vindo. Me puxa aí que eu caí. Beleza, calma aí. Amigo. Eu caí. Preste atenção. Beleza. É isso. O jogo já começou. O quê? Aí... É isso, amigo. Vamos lá. Cadê a sua imagem? Imagens? Tô aqui de volta. Beleza. Imagens, tô aqui de volta. Beleza. É isso. É isso. Temos o jogo na tela, meu amigo. Depois dos problemas iniciais técnicos. Você, ô Fire Blast, o que você tá postando aí? Você acha que esse dinheiro de cartelho aí pode vir embalado pela vitória do último pré-compeonato? Você acha que o Professor Hackers pilotando esse próprio aqui, inclusive ele já combou, tem live dele combando, tem live não, tem vídeo dele combando aqui a gente? Ou você acha que o turninho ouro aqui não pode surpreender aí também? É, todo mundo tem o seu momento de brilhar nesse mesão, certo? Certo. Você comentando ainda do Professor Hackers, ele só não trouxe a Traxa, porque ele tava falando comigo que ele não ia trazer a Traxa, porque ele trouxe na última edição aqui, e ele tá jogando na mesão do Tio Vini com a Traxa. Ele falou, vou jogar de Prosper. O deck dele não tem as ferramentas de combo, então pode ficar tranquilo a galera aí, certo? Só o Zafai tem combo, né? Só o Zafai tem combo. Na verdade, a Traxa também tem combo, que o Professor Hackers tava me explicando. Como é que é? A Traxa tem combo, que o Professor Hackers tava me explicando. Eu falei assim, como assim a Traxa tem combo? Ah, o caraca. Aí ele me mostrou. Aí eu, caraca! Muito doido, muito doido. Mas enfim, como eu tava falando, todos os jogadores aqui têm o seu momento de brilhar, porque todos os decks, eles têm um momento beatdown, entendeu? O próprio Millicent aí, como você tava falando, ele é um comandante que consegue muito diminuir o custo dele, entendeu? Então, tipo, se ele morrer várias e várias vezes, ele não se importa com isso, porque reduz o custo. O Prosper, se ele começar a escalar e começar a isolar um monte de coisa também, vai ser problemático pra galera. O Storm Lord tem algumas cartas-chave no deck que fazem o deck degringolar de uma forma surpreendente. e o Diário de Cartalho, que dispensou comentários, a gente viu o que ele faz. É isso. Ó, o turninho começou bem aí, né? Fez um rampant growth, pegando um terreno básico e já rampando aí no turno 2. Um bom começo pra ele. É, o Tendinite conseguiu fazer ali já dois terreninhos que... Começou mais devagar, mas pelo menos dois terrenos que já eram três cores, né? O Professor Hackdus já meteu aquela land... Ó, 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 Fire Black. O Professor Hackdus diz que só tem duas lands dessa no deck. E toda vez que eu vejo ele jogando com esse deck, essas lands, véi, é magia, né? É, a magia do valor do terreno Oils Leaked, né? É. O nosso querido Uraquino ali já jogou uma carta que tá jogando muito no Pioneer, que é o Battle Chains. Battle Chains, máquina do deck. Máquina. O Baseball. Aí, ó, vou falar que o Uraquino tá com torcida no chat, hein? Tá com torcida no chat, hein? Comandeiros e Dácio Silva tão aí torcendo muito. Pelo menos na torcida, o Uraquino já tá ganhando, eu acho, hein? Ô, chat, vocês tão torcendo pra quê? Eu sei que vocês já apostaram aí, o Fózimos apostou no Tunin, deixa eu ver, o Cranes apostou no Professor Hackdus, mas vocês estejam torcendo pra eles. Mas é a galera que não apostou ainda, tão torcendo pra quem? Manda aí no chat que eu quero ver, hein? É, manda aí, manda aí. Destaque pro nosso amigo Tunin, que ele tá homenageando uma pessoa, né? Enquanto ele joga, né? Nossa, querida Tifadinha, que joga com os terrenos do lado. Não, mas o Tunin, ele costuma jogar ali normalmente. Eu nunca vi o Tunin jogando com ele. O Tunin sempre jogou com os terrenos ali. É só você, você vai lá no YouTube do Diário Paranelta e pesquisa lá qualquer jogo que o Tunin tá jogando. Ele sempre joga com os terrenos ali, amigo, sempre. Sei, sei, nunca vi, eu nunca vi. Agora o Tunin rampou o turno 2, turno 3, turno 3 fez o quarto terreno, só passou também, né? Por enquanto, quem tá botando as armas na mesa é o Uraquino, hein? Pra felicidade da torcida organizada uraquinense. Uraquinense futebol clube, né? Uraquinense commander clube, moleque. Que isso, moleque. Alô designer de meme, por favor. Moleque, ó o Brunelli. O Brunelli contrariando, né, suas apostas dos últimos tempos já foi de... Eita, meu Deus, o que que ele tá quebrando aí? Fendar, findar. Findar, deu um findar dando o alvo no Rattlechance. Eu acho... Ah, foi no passe, né? Foi no passe. Foi no passe, foi no passe. Ih, rapazinha, de graça, sim. Olha, eu sou do tipo de pensamento que eu só destruo alguma coisa se aquela coisa estiver me prejudicando. Por exemplo, esse Rattlechance podia bater no Tendinite, podia bater no Tunin. E ainda mais que ele não fez nada agora ali, mas ele já resolveu destruir. Você acha que isso aí é maldade mesmo? Ou não, você acha que a estratégia foi boa? Não sei. É, porque aquilo, né? O Rattlechance, ele consegue se beneficiar de... Dar as flechas para os espíritos, né? Então, pode ser prejudicial no passe. O nosso amigo Uraquin não fez alguma coisa perigosa. Faz sentido, é verdade, é verdade. Entendeu? Até pra proteger o próprio Rattlechance de alguma remoção também, né? Não, faz sentido, faz sentido. Acho que não foi maldade. Acho que não foi de graça, não, rapaziada. Foi uma forma inteligente de evitar dos bichos entrarem no passe, né? É isso, é isso. Enquanto isso, o Uraquin não conseguiu um bófalope, não, hein? É, o Uraquin não fez um pomar exótico, tá pensando nele o que ia fazer. Pagou três manas ali. E fez um... Chamou no espírito. Spectral Shepard. É isso. Paga uma azul e uma qualquer, retorna o espírito que você controla pra mão. Ó, se ele entra com esse bicho aí, por exemplo... Quer dizer, esse bicho aí na mesa, ele protege outros bichos. Que vai tomar uma remoção, ele devolve o bicho pra mão e fica nessa, né? Aham. Imagina o Rattle Chains com esse bicho da mesa e você com quatro manas. Devolve o bicho, faz o Rattle Chains e dá proteção, moleque. É, só parte pra braço. É isso. Tô famando mais sendo fiel às lives do que apostando. É isso, Brunelli, é isso. É isso, Brunelli. Pera, o que foi que o dele fez no passe? Fez no passe. Caraca, mas essa galera tem um monte de bicho... Ih, fez... Ah, achei que o Tuninho tinha perdido o turno 3 dele. Ele perdeu nada, ele fez um 3-3 no passe. O bicho tem ímpetos, que ele controla, que entrar no campeonato do turno tem double strike, tem golpe duplo. Esse é perigoso, hein? Esse é pesado, hein? Esse é perigoso. Esse é pesadaço. Vamos ver aí o que o Tuninho vai fazer. Tá contando histórias pra galera. Com certeza. O Tuninho vai ficar enrolando, vai ficar nessa, entendeu? Tuninho, com a sua câmera balão, você jogava Win-Eleven quando você era criança? Sim, sim, claro. Eu tive conta. Você podia escolher várias câmeras, né? Aí tinha uma câmera que era a câmera balão, que você via assim, de cima, parecia que tava a 300 metros de altura, lá da estratosfera assistindo o jogo. É mais ou menos o esquema que o Tuninho joga, mais ou menos. Respondendo a Craze ali, jogo, depende, virtual ou físico? Ih! Pô, Craze tá na missão aí, hein? Já tem até a maldade do Craze aí agora, dessa pergunta. Pô, tem, sei lá, deixa eu... Caraca, o que ele fez ali? Ele fez três bonecos. Fez três bonecos ali que não sei o que é. Porque foi com a magia ali, não é? Que tá no cemitério. Pagou, bateu, bateu... Tiranid Invasion, cria o número de Tiranidus 3x3 com trampo igual ao número de oponentes que você possui. Beleza, pagou quatro, fez três Tiranids e bateu em alguém. Bateu no Professor Hackdos, rapaziada. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Tá certo, tá certo. Ô, Brunelli! Brunelli e a galera que tá assistindo no YouTube, hein? Muito em breve teremos nossos vlogs indo pra release. Já tá com o nosso editor, vou até mandar uma mensagem pra ele agora pra ver como é que tá o... Né? É, como é que tá o andamento disso aí. Fez um bonecos tricks ali o tendinit. Lembrando que a thumb já tá pronta. Porra, tá... Moleque, a thumb tá maravilhosa. Já tá pronto. Falta só o vídeo ficar pronto. A thumb tá pronta. A thumb tá bonita pra caramba. Ele fez a bonecos tricks e passou, Thiago. O... Ah, o nosso crio tendinit. Bonecos tricks é uma carta bem boa, né? E ela, inclusive, é um artefato. Bicho joga até Legacy, ô Fire Blast. Joga Legacy, bonecos tricks? Pô, não sei se joga ainda hoje, mas... Na época que eu cobri o Legacy... Quando eu... Já fazem... Quatro humanas prósperas, Professor Hackdos. Quatro humanas próspero. Será que teremos respostas? Teremos respostas nenhuma, não, hein? Deftocho barra quatro. Bloqueia bem, né? Protege bem. No começo do seu endstep, você exila a carta do topo do seu grimoro. Até o fim do seu próximo turno, você pode jogar aquela carta. E aí, toda vez que ele joga uma carta do exílio, ele cria um tesouro. Cara, é muito forte esse comandante. Esse comandante é muito forte. É card de vantagem com ramp, cara. É surreal. É surreal. No turno que vem, ele tem uma mana a mais e um tesouro. Lembrando do meme do Tio Vini, né? Qualquer coisa que exila, joga no próspero. É isso, exatamente. Agora, também, convenhamos, né, o Fire? Pô, tu joga com um comandante um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais pra frentex, tu vai acabar tomando um hatezinho inicial da mesa, né? Vai, vai. Com certeza, com certeza. É igual no último torneio, né? Que eu tava jogando na mesa, acho que foi até com... Não, foi na mesa com... Eu tento lembrar a mesa, qual que foi. Tava eu, o... Nerd Luiz, o Yaneta, acho que tava o Professor Axe também nessa mesa, não lembro. Não lembro. Eu acho que não. Enfim. Que, tipo assim, eu falei, cara, a minha maior ameaça é o Yaneta com deck de dragão. Porque... Nossa! Pera aí, rapidinho, que o Uraquino fez uma carta muito boa contra o Prosper. O Ghostly Pilfer. Custo 2, 2, 1. Toda vez que ele vira, ele se torna desvirado, ele pode pagar 2 se fizer com uma carta. Toda vez que o oponente conjura uma mágica de qualquer lugar sem ser da mão, você compra uma carta. Black, se o Professor ficar conjurando os mágicos do exílio, ele vai ficar dando um card de vento pro Uraquino. Ih, gostei. Boa resposta, hein. Boa resposta, hein. Pode cartar uma carta e ele não pode ser bloqueado nesse turno. Isso. Brabo. Ótima jogada do Uraquino. Dá pra se aproveitar bem do Professor Ghostly agora. Exato. Mas fala aí, Pai, que você ia dizendo? É... Que, tipo assim, eu falei, cara, minha maior ameaça nessa mesa é o Yaneta. Então, eu tenho que fazer o máximo possível pra tentar tirar ele rápido. Aham. Porque eu fiz. Porque, tipo, as minhas criaturas não voam e nem tem poder suficiente pra barrar um dragão 6-6 voando um golpe duplo, sabe? Exatamente. Ó, vou dar dois... Ih, vai fazer um rampzinho ali. Cavaleiro da Vídea Branca. Que, por enquanto, não é o Espírito, né? Enquanto ele não morrer... Enquanto não morrer, não é o Espírito. Ele vai buscar aí uma planície, né? Planície. Colocar em campo de batalha se é algo pra ele controlar mais terreno que ele. O Tuninho controla. O Tuninho rampou, né? Já tem cinco terrenos. Então, ele vai dar aquela rampada também. Uma das melhores cartas pra você jogar no branco se você precisa ter um deck que acelera a mana, né? Acelera. É uma opção boa a gente também, né, Tiago? É, bastante. Ó, dois recadinhos. Eu vi uma mensagem aqui no chat, se eu não me engano, acho que foi do Dacio, que falou que, infelizmente, no interior, né, não tem loja perto. Guys, ó, pra você que tá assistindo essa live, né, com esse torneio, ou pra você que tá assistindo o vídeo no YouTube, pra você fazer parte dos torneios, dos campeonatos, dos eventos do Diário Planina Alta, vocês só precisam ser uma coisa. Apoiadores do canal, nada mais. Todos os eventos são gratuitos pra quem faz parte da comunidade de apoiadores e apoiadoras do Diário Planina Alta. Nessa, a gente tá fazendo o segundo pré-compeonato do ano já, meu objetivo é fazer, pô, sei lá, a cada dois meses, né, Farisinha? A gente fez o primeiro, foi entre janeiro e fevereiro, não é isso? Esse demorou um pouquinho mais porque envolveu outra comunidade, então a gente tá começando agora no final de abril pra terminar em maio, e aí lá na metade do ano vou trazer mais um. A ideia é sempre trazer esses eventos a cada pelo menos dois meses pra comunidade do Diário Planina Alta, pra que você não precise pagar nada, né, pra participar, e você vai poder ter várias premiações. Então, qual que é a boa, né, é você fazer parte da comunidade, conseguir jogar frequentemente com a galera, a gente tem um grupo de WhatsApp onde o pessoal tá marcando todo dia de jogar, de treinar, a galera ficou hypadíssima pro torneio. Tem 60, 60 jogadores inscritos nesse torneio, são 5 rodadas depois da final, e a gente tá tendo a parceria da Dragon's King, da Epic Game, que é a nossa parceiraça aqui do canal, e da Galápagos, né, distribuidora, que tão trazendo premiações. Então, a gente vai ter, cara, vai ter cupom, né, de vale compras na Epic, vamos ter materiais, né, deck box, shield, aí que a Galápagos mandou, e a Dragon's King tá entrando aí com os playmatch dos campeões. Então, galera, é isso, você só faz parte da comunidade, pode participar desse evento. Então, se você quiser participar dos próximos, não conseguiu participar nele, nesse aqui, depois vai lá no apoia.se, barra Diário Plano em Alta. Pra quem tá no YouTube, tem aí na descrição, e pra quem tá aqui na Twitch, vou mandar o comando aí pra vocês depois darem um pulinho lá, beleza? E os sorteios, né, vários sorteios da Brunelli, a gente bateu dois objetivos esse mês, tá, que foi, a gente bateu a quantidade, é, cara, absurda de apoiadores lá no apoia.se, né, que eu não tava esperando essa, cara, essa galera toda apoiando, e também batemos o último, a última meta que eu tinha colocado lá. Então, esse mês a gente vai ter só dois, cara, só dois sorteios, assim, pequenos pros apoiadores. Aí a gente vai ter 500 reais em crédito na Epic pra um dos apoiadores, vai ganhar 500 reais em crédito pra você gastar do jeito que você quiser na Epic, tá? E um outro apoiador, a apoiadora vai ganhar um mouse de um outro nosso parceiro, a Red Dragon, tá, rapaziada? É isso, eu vou sortear um mouse da Red Dragon, que é parceiro aqui do canal também, e 500 reais em créditos na Epic Game. Somente isso, é isso. É, Thiago, só pra ressaltar, o Tunin desceu um bônus, um sabre de ossos. Sabre de ossos, isso é o quê? É um equipamento de três manas, equipar três, toda vez que a criatura equipada ataca, ele coloca quatro marcadores, mais um nela. Nossa, quando ela ataca! Exatamente, ele botou uma ficha de tiranídeo, e a ficha de tiranídeo provavelmente vai ganhar quatro marcadores, mais um nesta exata. É, eu acho que... Tá, a gente tá desvirando agora? Eu acho que ele vai jogar um pra cima de cada um ali, hein? Tudo bem que a Bellifull Streaks troca bem, né? Porque ela tem Death Touch, né? E aí, eu acho que pode ser uma boa, ou não, ele pode guardar essa Bellifull também pra outras coisas, né? Tomar três danos agora no começo do jogo. Eu, normalmente, acho bem ok, né? Agora, o Tunin, ó... Como diz o Crane ali, tá na formação 0011, né? Tá os ossos no ataque, mano. Assim, eu... Tem duas visões, né? Porque, assim, eu sempre falo, Commander pré-montado, Elite, você tem que ter algumas estratégias aí, porque... Pra suprir a falta de consistência ou de Power Level do deck. Então, existem duas estratégias. Ou você tentar começar muito explosivo pra realmente já deixar seus oponentes, pô... Com as costas contra a corda, que eu acho que é o que o Tunin tá tentando fazer agora. Ou você tentar, tipo, dar uma... Segurada ali pra ninguém te atacar, mas você correr por fora, não parecer que você ameaça. Porque, por exemplo, nesse momento agora, o Professor Hactos já tá com o Próspero aí na mesa. Ele, em tese, seria o foco, né? Porque, pô, já botou aí um... Já botou um poder muito grande na mesa. Só que com o que o Tunin fez agora, cara, o foco muda completamente pra ele, né? Uhum. Só lembrando, Thiago, que próxima edição eu tô com comandante novo. Não vou jogar de Chorikai. Vai jogar. Ele na mão. Inclusive, a gente tem que marcar o mesão de comando pré-montado do... Planet Chaser. Do Planet Chaser. Vamos tentar marcar. Pô, a gente podia tentar marcar pra esse sábado, pra eu gravar pro YouTube, hein? Sábado. Sábado que horas? Ou pra semana que vem também. Não sei. Ou pra semana que vem. Semana que vem melhor. Semana que vem melhor? Então, semana que vem. É isso. Semana que vem melhor. Porque, olha, eu tô... O que que eu tô treinando com esse deck não tá no gibi? Ó, eu não queria dizer nada, não. Mas o Professor Hackdus tomou uma pancadinha ali, hein? Acho que ele foi com esse... Acho que ele foi com 7-7 pra cima do Professor. O Professor foi a 30. Sim, sim. Tem de nit tomou 3. O Uraquino bloqueou um deles. E tomou outro 3. Acho que ele foi com 2 pra cima do Uraquino, eu acho. O Tem de nit fez um simulacro solene. E buscou o terreno e só vai passar, provavelmente. É. Eu acho que o que o Jared quer é isso, né? É tentar rampar e já ter esses 5 cores o mais rápido possível. Pra quando ele entrar em jogo, só gerar valor, né? Valor, valor, valor. Fazer ali os seus cavus, né? Ou então já entrar colocando o marcador nos bichos e socar a cara dos outros. E partir pro abraço. Partir pro abraço. É um deck que, assim... Dependendo da sequência que você compra e baixa as cartas, é um deck muito forte. Mas eu acho, assim... A experiência que eu tive com ele também foi uma experiência de... Se você não conseguir ter uma sequência boa... E caralho, tomou um gank no gatinho. Se você não conseguir ter uma sequência boa, às vezes você fica meio... Tô lado ali no jogo. É. O professor Agustin provavelmente vai fazer esse terreno ali agora. Vai pra sexta mana ali. Uhum. Faz um tesourinho do Prosper. Tesouro. Onde é o que ele vai fazer, né? Rapaz, o Uraquino tem duas cartas na mão só? Tem duas cartas na mão. O professor Agustin acho que tem seis ali. Tem cinco, não sei. Acho que ele comprou uma agora. Acho que foi pra seis. Uhum. O Teddy Elite tá de boa ali, né? Jogando, só baixando os bichinhos. Observando o jogo. É, enquanto isso a maior ameaça na mesa ali é o Toninho, né? Ih, tomamos um gank aí? Ou não? Ah, não. Não. É o Sub. É o Sub, Aribaro! Muito obrigado, meu querido, pelos 29 meses de apoio. Eu li rápido a mensagem. O professor Agustin fez um Hex. Eita, calma aí. É a bruxaria? Destrói seis criaturas-alvo. Ih, rapaziada. Ai, meu Deus. Como é que é o nome desse inglês? H-E-X. Hex. Eu acho que o Uraquino perdeu o trigger, não? Deixa eu comprar a carta, ó. Uraquino? É? É? Não, não. É cast. Ele jogou o terreno. Entendi, entendi, entendi. Cara, e aí já vai botar o bichinho que dá a coisa pra ele embora, né? É, claro. Bista é ele. É. E ele não consegue ter uma mana ali a mais pra poder voltar pra mão com outro espírito, né? É, infelizmente. Vai pro final do turno ali, professor Hactus. Vai exilar um... Outro terreno. Spine Rock. Quinoa, aquele terreno com refúgio. Caramba, hein? Ó. Eu nem sabia que vinha esse terreno. Pera, ele quebrou seis bichos. Foi... Nossa, foi um do... Do Uraquino. Um do Uraquino. Um do Tendinite. E quatro do Tunin. Quatro do Tunin. Foi de base. É isso. Mas é isso. Você tem que botar o teu... Ele fez com o tesouro. Fez com o tesouro. Você tem que botar o teu... O teu poder ali o mais rápido possível, né? Que você vai tomar a remoção. Tunin nesse momento mostrando a mão pra todo mundo ali, né? Exatamente. Boa, Tunin! Jogou o que sabe, jogador. Será que ele... Esse milicente entra aí? Cinco, seis, sete. Tem cinco... Se baixar mais um terreno, não consegue fazer, né? Mas fazer ele no seco assim é meio perigoso, né? Um toque de espírito com voar um barra a um. Toda vez que o espírito causa dano, morre. Entendi. Interessante. Eu acho que... Eu, se eu fosse o Uraquino, eu... Tentaria botar mais espíritos no campo pra poder diminuir mais o custo do... Do milicente pra poder fazer ele o mais baixo possível. Perfeito. Ele fez um, mas eu não consigo enxergar. Twilight Rover. Toda vez que uma criatura, é... Tolkien, deixar o campo de batalha, coloca o marcador mais um mais um nele. Paga três, remove o marcador mais um mais um nele. Coloca duas... Dois espíritos no barra a um. Tokens com voar. Nice, 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 nice. Uraquino tá tentando, rapaziada. Tá tentando, né? Desenvolver esse jogo aí. Professor Haktos não tá deixando, né? Primeiro bicho que ele botou foi destruído. Depois o que é da Cardi Vantage pra ele foi destruído. E assim o jogo vai. E assim o jogo vai. Agora, pelo menos, ele tem duas... Acho que ele vai ficar com duas na mesa ali pra poder voltar um dos dois bichos pra não tomar remoção, hein? Eu acho, será... Opa! Já vai virando ali, ó. Acho que vai pra cima do Turin, hein? Será? Acho que sim. Acho que sim. É o que tem mais vida, né? É, provavelmente vai no Turin mesmo. Ela tem mais vida, ela pedeu umas aralhadas no último turno. Eu também iria. Só pelo menos. Só pelo menos. Ih, não foi não. Foi no tendinit. Que isso! Ih, esquisito, hein? O turno foi pro Turin. Será que ele vai ficar nessa de politicagem? De distribuir dano? Será? Pagou cinco... Suarmer. Suarmer, suarmer. Suarmer. Ele entra com dois marcadores mais um mais um pra cada vez que você conjure da zona de comando esse jogo. E toda vez que a criatura que você controla com marcadores... Com marcadores nele morrer, você compra uma carta. Exatamente. Então, nesse momento, é um bicho 7-7. É isso. 7-7. Lembra... 7 não? 7? É, pô. Ele tá com dois marcadores. É 5-5 mais dois. Ah, tá pra cada vez, né? Beleza. Isso aí. 7-7. Tá fazendo as contas ali, Turin? Beleza. Ele entra aqui sendo aceitável. Esse bicho aí só fez até a quarta série. Ignorante. Vamos ver se ele vai conseguir contar a história. Porque assim também, ô Fire Blast, uma coisa que o pessoal às vezes esquece é que dano de comandante mata com 21, né? 21 acabou, irmão. Exatamente. Eu não sei exatamente o que ele tem ali nesse deck, todas as cartas, etc, não. Eu sei que tem bastante carta bem ignorante. Mas se ele bota um Voar, um Double Strike, etc, e tal, pô, amigo. Amigo. Tiago, pergunta. Quanto foi a última vez que você matou alguém no mesão com dano de comandante? Pô, faz tempo, é mesmo. Eu também faz tempo. Ultimamente eu tenho jogado com os comandantes que não bate muito, não. Ai, ai. Só faz maldade, mas não bate, não. Não, com certeza também. Eu falo, caraca, cara. Eu tô jogando com T-20. Eu nunca matei ninguém com T-20. Eu máximo matei a galera com o Mestre das Manionetes matando 20 tesouros. Meu Deus. É torneio de... Exatamente, Ziu. Exatamente. É o nosso segundo pré-compeonato. É o torneio aqui do Diário Plane na Alta. Entre os apoiadores, só vale comandante pré-montado sem modificação. Exatamente. Você pode trocar o comandante, pode colocar o comandante secundário, mas não pode mudar nenhuma outra carta do deck. T-Vit comba batendo. É, quem gosta de T-Vit é esse cara aqui, ó. Esse canalha aqui, ó. Meu T-Vit é honesto. Meu T-Vit é mais política com os outros. Eu ganho... Sabe como eu ganho com meu T-Vit? Batendo com as T-Vit de pista. Entendi. Minha parada pelo T-Vit, isso aí. Meus quatro manos aqui fez o quê? Cavaleiro o quê? É o Cavaleiro de Nova Lara. É, custa o 4-2-2. Cada outra criatura multicolorida que você controla, ganha mais um, mais um pra cada uma das suas cores. Nesse deck isso é muito bom, né? Tem uns bichos aí que são quatro, cinco cores. Então, tipo, os bichos ficam... Tremendo, tremendo gigantesca. Professor Hackdus tá só que só ali, hein? Não batem ninguém. É, exatamente, pô. Meu deck só faz política. Ela só fala, ó, vou votar aqui. Vocês vão votar contra ou a favor? Normalmente a gente vota contra, né? É isso aí. Todo mundo se ferra. Você vai fazer ali o terreno que tem o hideaway, né? É. Ele exila... Quantas? Cinco? Ele olha as quatro, exila uma com a parte de volta e dá pra baixo. Se uma criatura causou... Uma criatura, não. Se o total que ele causou de dano nesse turno foi sete, ele pode pagar uma vermelha e virar e pagar... E cogerar a carta exilada. Cara, e o melhor é se o opoente recebeu sete de dano. Não é ele que precisa causar, né? Exatamente. Não sei os outros, mas o Jared sai da caixa muito bolada. É, o Jared foi o grande campeão, o... O... O Ezio, do nosso último campeonato. Foi o Jared. Fez um talismã... Talismã do Progresso? Progresso. Talismã do Rackus. Talismã do Professor Rackus. Mas eu queria dar um destaque, o Ezio, pra esse deck aqui, ó. Né? Por nada não, tá? Mas... Também é muito forte. O pessoal não dá nada, mas o deck é muito forte. Quero ver ele a ação. Já jogou com o Planet Ace pelo Spell Table ou Fire Blast? Já joguei uma vez, Planet Ace pelo Spell Table. E aí, o que que achou? Legal, divertido. Eu joguei uma vez só. Beleza. Jogaria de novo. Ih, rapaz. Eu consegui fazer uma interação com esse deck ontem. Teatro dos horrores? É isso aí? Teatro dos horrores. Teatro dos horrores. Boa. Eu consegui fazer uma interação com esse deck que eu bati 20 com Fertilidium emblanqueável. Nossa, beleza. Fertilidium, meu Deus. Será? Será que o Swarm Lloyd vai desvirar impune? Será? Ó, só explicando o teatro dos horrores, né? No começo do upkeep, ele exila a carta do topo do Grimório. Durante seu turno, se o oponente perdeu vida esse turno, você pode olhar cartas exiladas com o teatro dos horrores. Ele pode pagar quatro e causar um de dano ao oponente ou para eles o Alkyr Alvo. Ele vai, então, com essa carta e com o Prosper na mesa, ele vai todo turno exilar duas cartas. Vai exilar uma no começo do upkeep e uma no final do turno dele. Ou seja, ele vai ter, cara, basicamente duas cartas por turno mais o draw. Duas exiladas mais o draw para jogar. Ele vai ter acesso a três cartas por turno. Isso dá uma vantagem muito absurda. Sendo que toda vez que ele conjurar uma mágica do exilio, ele vai criar um tesouro. Ou seja, ele vai ter cada vez acesso a mais mana ainda. Começou a dar uma esquisitada aqui, hein, o Fairy Black. Eu não sei, não. Eu estou achando ainda que está meio devagar para o Raquino e para o Tendinite. Para a galera que estava reclamando aí que eu estava meio azulado, agora estou branco. Beleza. Não sei o que eu estava reclamando, eu, hein. Deixa o cara aí, TRCBJ. Eu, hein. O que é isso, cara? O professor não exilou o Prosper? Por que ele exilaria o Prosper? Exilou o Prosper. Mas acho que ele passou todo. Passou todo? Passou todo não. Eu acho que passou, porque o Raquino fez um bicho ali. Aí é que eu falo, rapaziada. Você tem muito trigger. Você tem muito trigger, entendeu? Ah, não. Ele exilou foi o Teatro dos Horrores. Ele exilou. Está ali, olha. Ele marcou ali agora. Ele não conjurou. O Teatro dos Horrores foi o que ele exilou. Ele provavelmente vai fazer isso no próximo turno, né? Uhum. Fez um... O Raquino fez um Drox com o Captain. É isso. É o... É o Lorde de Espíritos, né? Lorde de Espíritos. Saca foda. Cara, isso é bom, hein? Outros Espíritos que você controla tem mais um, mais um. E Rexproof. Rexproof. Salve, salve, meu querido Gacy. Como é que você está, meu querido? O Professor é brabo. É, só joga com esses decks de... Mal caráter. Mal caráter. Por enquanto, ainda está meio, meio... É, mais ou menos. Não, é o... Ele está com 30 de vida só, o Professor Hakkos, mas tem 6 cartas na mão, tem mano em pé. Então, eu acho muito difícil o Tunin conseguir conectar dano aqui, por exemplo. Eu acho muito difícil. É, mas também se conectar... Tunin que baixou outra barata ali, né? Venom Chop. Eu acho que o Tunin não vai querer entrar no Professor Hakkos com o Comandante. Provavelmente ele vai querer entrar ou no Tengenite ou no Uraquino. É. Porque o Prosper tem Death Touch, né? Então... Sim, sim. É isso. Eu também acho. O Venom Chop. Cara, ele precisava dar um voar pra esse Comandante dele, né? Tá, tá. Como? Eu não sei. Aí já é uma pergunta difícil. Boa, na espera pra amassar a próxima mesa. É isso. É isso. Daqui é uma das últimas mesas sendo jogada nessa primeira rodada. E no meio da semana agora vai sair a segunda rodada. Você que quer acompanhar, tá? O campeonato. Você que não pôde participar, não ficou sabendo, enfim, não conseguiu participar agora. Você pode acompanhar na Twitch. A gente vai ter pelo menos um jogo por semana, tá? Segunda ou quarta-feira à noite. E pra quem não pode assistir na Twitch, talvez não conseguiu. Você que não consiga ver a noite. Todo sábado, meio-dia, vai sair, pelas próximas semanas, uma gameplay de uma rodada do pré-campeonato. O Uraquino meteu um louco ali, né? Ele meteu um marcador de direcção. Assim, só pra galera entender, né? Nenhuma das criaturas do Uraquino tem marcador, tá? Ele provavelmente deve ter colocado aquele dado com um ali pra representar que tá ganhando mais um mais um. E esse marcador não entendia pra representar o Hexproof. Não sei, né? Porque são só os outros criaturas do Droxco, não tem Hexproof, né? O Uraquino, cara, tá jogando pra torcida, o Uraquino. O Turin fez um bicho ali, né? Esse bicho que entrou com o marcador, que bicho é esse? É o Aberrante? É isso? Não, é o... Esse é o Aberrante. Essa criatura entra no campo de batalha com X marcadores mais um. Mas onde se X for maior do que 5, você compra uma carta quando ele entra no campo de batalha? É, atropelar. Toda vez que ele causa um de combate ao jogador, destrói artefato ou encantamento. E isso aí pode dar uma tristeza pro Professor Ráquidos, né? Pode dar uma zedada, hein? Provavelmente ele deve equipar o Sabre nele, né? Na próxima rodada, pra bater 6. É, porque assim, pô, beleza, Professor Ráquidos vai bloquear com o Próspia, bloqueou. Mas tu vai tomar dano, porque tem atropelar. Vai matar o Próspia e ainda quebra o Teatro dos Horrores, né? Vamos ver se vai ser essa jogada que vai fazer. Ó, passou sem maltratar ninguém. Não, maltratou quem? Não, maltratou. Maltratou quem? Quem que é maltratou? O Uraquino! E o Uraquino não bloqueou. Gente, são 7 de comandante. Tomou nos feitos. Mas duas dessa, amigo, é vala, vala. Se bem que tem atropelar o Swarm Lorde. Não atropela não o Swarm Lorde. Não, ele só... É porque assim, é muito ruim pra ele bloquear com os outros dois, né? O que que ele podia fazer? Bloquear e voltar pra mão. Não, não te manda pra isso. Não tem? Deixa quieto, não te manda pra isso. Tem que pagar 3 pra voltar pra mão. 3? Não, é 2, pô. É 3, pô. É 2, pô. É 3, pô? É uma branca dos incolores. Não, mas você tá lendo carta errada. Ah, não, eu tô lendo carta errada. Peraí que eu tô lendo carta errada. É isso aí. Seja mais uma mana, ele botava os dos tokens, né? Ah, não. Ele precisa ter marcador, né? É. Ele fez o Jared, fez o Cavu e fez mais um. É isso aí. É isso. Pra cima deles. É isso aí, é. Então esse Cavu aí é um 4, 4 que tá ganhando mais um mais um pra cada cor. Ou seja, é um 9, 9. Beleza. É, o nosso querido Uraquino deu mole ali, né? Poderia ter botado um bicho na frente e... Devolvido pra mão, é. É. É isso aí também. Por que que ele podia fazer? Ele voltava pra mão o bicho que volta pra mão e na volta fazia ele de novo porque ele ganha o marcador mais um mais um. Ele ganha o marcador mais um mais um do outro espírito ali do meio. É quando morre, pô. Ah, é quando morre? Ah, não. É quando deixa o jogo. Nossa, verdade. Verdade. Pô, Tiago. Pô, Tiago. Leia a carta. Pô, aí tu quer meter uma dessa pra mim, né? Tu ficou duas horas assistindo que era três que pagava, tu vai meter uma dessa pra mim. Beleza. É isso. Ó, teatro dos horrores na mesa, hein? Teatro dos horrores na mesa. Dois tesouros. Teatro dos horrores. Seis cartas na mão e um sonho. Vamos lá, professor. O que você vai fazer? E eu nem jogo das horas, Azul. Nem jogo das horas. Eu nem sei se tem aqui do huracan tem algum counter. É bem difícil, gente, vir em counter, assim, um comando é pré-montado. Normalmente, quando vem, normalmente é uma bosta, tirando raríssimas exceções, né? Como aquele counter do comando é lá de Kohler. O counter do Shurikai também. Qual que é o counter do Shurikai? Eu anulo e crio a ficha de top 3 barra 1. Mas é aquele que custa 5 ou custa X? Que custa 5. Pô, é muito ruim. É ruim, mas pô. Pô, cara. Fico com medo mesmo, cara. O deck de espirito não tem, não tem, não tem, tem anúncio, hein? Ih! Contradição arcana. Não, ô. Não vem me zoar o Manchester, não, que desde que o, 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 desde que o Cristiano Ronaldo foi para as Arábias, moleque, o Manchester tá uma máquina, tá uma máquina, tá? Estamos na semifinal, eu acho, se não me engano, quartas ou semis da, da, da Liga Europa, tá? E top 3 do inglês, top 3 do inglesão, respeito o United, o único Manchester respeitável da Inglaterra. Já tá na final da, e tá na final da Copa da Inglaterra, olha aí, pô, essa daí nem eu sabia. Professor Ake, você te passou o turno. Isso aí é chato, essa carta, eu não lembro o que faz não, mas eu sei que essa carta é chata. Ele exila as 3 cartas do topo do Grimório e ele pode gastar até o próximo, até o próximo turno. Ahn, você pode jogar cartas, ahn... Peraí. Se você for jogar do cemitério, ele pode jogar cartas sem pagar o custo de mana. É isso aí, é isso aí, não recapitular. Comandante? Milicente. Acho meio perigoso, assim... É perigoso entre aspas, né? É, é porque eu não sei se eu gosto de não ter essas duas manas em pé pra voltar um bicho, entendeu? Pô, é muito valor ele voltar um bicho, criar token, botar marcador, não, token não, bota marcador, depois tira marcador, bota token, eu acho muito forte. Mas tudo bem, é, ele tá com o Rexproof ali, por enquanto a única coisa que resolve a mesa do Uraquino é uma global, né? Não que isso seja muito difícil, mas... Agora, o Uraquino tem... Eu acho que o Uraquino tem que começar a dar essa patada aí, mano. O problema é que o Tendinit vai bater firme na volta, né? Ah, é? Ah, o Uraquino tem que dar o jeito dele agora. Meu amigo. O Kavuk, ele cria 3-3, ganha mais 5... Caraca, o Uraquino... É o 3-3 que ele cria? O Kavuk atropela, não. O Kavuk atropela, caraca. O Urif drop, Kavuk atropela, trabalha mesmo, tá 8 barra 8 esse bicho. Oito barra 8 trabalha, caraca. O Uraquino tá pensando bastante ali no que vai fazer, né? Com uma manifestação ele vai dar o sword em quem? Espadas e aradas aonde? É, tá pensando. Não, se ele tem uma espada em aradas, ele só precisa segurar ela pra quem for bater nele, entendeu? Ah, é? Será que ele tá querendo bater no Sorraclus? Acho que sim, não sei. Bateu em alguém. Bateu em alguém, é isso. É aí, vai bater mais em alguém. Vai bater mais em alguém, bateu. Ih, rapaz, vamos ver. Será que bateu no Turinho ou no Professor Harkus? Ela tá conversando ali, pensando. Ninguém tem... Moleque, o problema é que o Tendinit e o Turinho vão bater forte na volta. Vão, vão, vão. O ruim pro Turinho é que ele tá com duas cartas só na mão. Então, assim, se ele começar a tomar remoções, ele começa a ficar meio mal, né? Os comandos de Coreia foram delírio coletivo. Pô, tá maluco, né? Que a Wizards fez com aqueles comandos ali. Ah, não, cara. Eu tenho a caixa, na verdade, do comandos... Do comandos... Carai, de onde que sai o espírito? É toda vez que o bicho é virado? Toda vez que o bicho ataca, causa dano, na verdade. Hum... Nossa, beleza, pô. Espirituzinho pra champar? Pô, lindo. Ele bateu tudo no Professor Hackdon, moleque. Aí, é o que eu tô falando, tá ligado? O que que eu falo pra vocês? Vocês querem ficar nessa de matar os bichos dos outros? Os outros ficam bolados, cara. Ó, provavelmente agora o Turinho vai fazer o quê? Vai bater no Professor Hackdon com o Aberrante. Vai quebrar o encantamento dele. E é isso. Turinho comprou um negócio ali que ele nem sabe o que faz. Pegou até pra ler. É. Olha, mostrando... Meu Deus. Turinho, para de mostrar a mão, seu animal! Já vi que tem aquela motoqueira lá, maneira, do... Eu nem sei o que que fala, mas é aquela motoqueira lá, maneiríssima. A motoqueira. Ô, Turinho, já virou. Porra, Turinho, o que que é isso, Turinho? Você tá com o bicho 7x7 na mesa? Que brincadeira é essa, Turinho? Ah, mano. Ah, mano. Pô, o que que é isso? Ele nem equipou, cara, o bicho. O que que aconteceu aqui? Né, que eu tô... Cara, nesse momento aqui... Eu tô confuso também. Não, nesse momento aqui... Deu uma esc... Escacetada nessa mesa. Na mesa. Porque, mano... O Turinho tá com o bicho muito forte. O Teidinho tá com os bichos muito fortes. O Leaquino tá botando muito bicho. E, beleza. O Professor Hackdus tá com o Hackdus. E, né... Pô. Deve fazer alguma maldade daqui a pouco. Uhum. Ó, ele tá com o bicho motoqueiro e tá com o tiranídeo na mão. Isso aí eu sei. Ah, ele bateu, acho que, no Jared Leto. Foi isso. Foi no Jared. Tava com... E por que que ele não botou os marcadores pra matar o Jared? Não entendi. Não entendi porque ele não equipou o... O bagulho pra ganhar. É. Não sei. Já passou... É. Não sei não, meu amigo. O Turinho ainda é desses, não. Ele tem um plano. Ele tem um plano, Fire Blast. Ele tem um plano, Fire Blast. Ele tem um plano. O Turinho ainda é desses. Opa, tem interação, Tiago. Interação? Hum. Não, ele passou o turno. Não tem interação do Flash ali. Não, ele passou o turno. Ele passou o turno. Ah, é. Tava tudo dentro. Guys, essa carta é uma das mais fortes desse deck. É o Canhão de Magma. Beleza, o Spell Teiba não quer reconhecer isso. É o deck do Jared Leto, né? É o Canhões de Mana. Cada vez que você congerar uma mágica multicolorida, Canhões de Mana causam... Ih! Voltou, voltou. Canhões de Mana causam X pontos de dano a qualquer alvo, sendo X o número de cores daquela base. Canhões de Mana causam X pontos de dano a qualquer alvo, como é que é o nome desse inglês? É, peraí, Tiago. Mana Cano. Mana Cano. É Cano, não é Canyon. Parabéns. Canyon. Ué, pô, achei que fosse Canyon, pô. Será que ia rolar o desconecto? Canyon. Desconecto. Em dois segundos, caramba. Comprou ali, pessoal, o Toninho? O único problema aqui é que ele tem que castar, né? Então, esse token que o Jared bota na mesa não faz. Mas, cara, é X de dano em qualquer alvo. Qualquer alvo X de dano. Cara, é surreal. Esse é um encantamento que, tipo, é um encantamento problemático, tá ligado? Eu ainda tô pensando. Hum, o que você tá pensando? Por que que eu tô indo no meio aqui, por um negócio? E ele virou todas as manas ali, pra fazer o quê? Pera, ele virou todas as manas ali, pra fazer alguma coisa. Ele fez no passe? Tem um bicho com cinco marcadores ali. Ele fez um Ravener. É um bicho com flash, né, azul e verde, com X. Se X for igual o Moxinho, quando entra no campo, ele compra uma carta, não é isso? Peraí que eu tô tentando achar esse bicho. Isso, compra uma carta. Um, dois, três, quatro. Ele pagou exatamente cinco, né? Mais dois. Quanto é que eu vou botar, né? Criatura ataca o oponente esse turno se estiver apta. Ah, ele... Ele obrigou o Kavu a atacar o oponente, entendeu? Então vai atacar ou o Huraquino ou o Professor Haktus. Eu acho que ele tá indo no Huraquino. Ah, é o Ovo Araçador. Achei. Caraca, pesado, hein? Não é o que luta não, Zil. Acho que você tá confundindo. Ele atacou o Huraquino e o Huraquino tomou. É isso. Olha, eu acho que se o Huraquino conseguir desvirar aqui, com todos esses bichos na mesa, vai dar bom. Que isso, gente? Ah, ele exilou do coisa. Ele exilou um demônio ali de Paranaguá. Paranaguá. É. Eu falei pra rapaziada assim, quando o Conjurar uma mágica, eu for mostrar... Isso, jogador. Ele exilou o Lorcan, colecionador de bruxos. Lorcana? Lorcana, vem aí. Vem aí, Lorcana. Toda vez que um card de criatura é colocado no cemitério de um oponente vindo de qualquer lugar, você pode pagar uma quantidade de pontos de vida igual ao seu valor de mana. Aham. Se fizer isso, coloque-o no campo de batalha sob seu controle, e ele é um bruxo além dos outros tipos. Tem um bruxo que você encontra na morreria e, em vez disso, exílio. Nossa. Nossa, exilou três cartas, dois terrenos ali no feitiço. Dois terrenos e um, eu não sei o que é aquilo. É um... Bituminous Blast. Bituminous Blast. Custa cinco cascata, causa quase dando a criatura alvo. Interessante. Lembrando que cascata exila, né, Thiago? É verdade. Nossa. Sinergia que chama, né, amigo? É o Sinergizas. E, como é o instantâneo, ele pode castar em qualquer momento, né? Exatamente. E, como ele pode castar até o próximo final do turno, então ele, pô, pode ficar só de boa aí, de repente. Só não sei se ele vai querer ficar de boa. É porque quatro de dano, nesse momento, não tá matando muita coisa. Ele pode matar o Cavaleiro do Tendinite, que tá dando... fazendo os bichos ficarem enormes, né? Os Cavus. Cara, pode matar o bicho que dá Hexproof, né? Pros outros espíritos do Uraquino. Ou tentar matar... Ou... Acho que só tem o bicho que dá atropelar e quando causa dano... E quando causa dano, quebra um encantamento, né? Porque os outros não matam também. Não, o mais interessante é que, tipo assim, se o Tendinite conseguir proteger sempre o... O Jared, ele só vai ficar botando bicho no campo. Só que ele não tem bicho com voar, né? Esse que é o problema. Não, claro, mas tipo, pô, botar um cavalo... Eita, aquela mágica lá do Nicobolas. Ih, rapaz, é do Nicobolas. Mas é aquilo, né, Thiago? Botar um bicho 88 todo turno, ápice do poder. 10 manas, exile 7 cartas do topo do seu grimoire até o final do... Ponto do seu grimoire, ponto. Até o final do turno, você pode conjurar mágicas dentre eles. Se esta mágica foi conjurada da sua mão, adicione 10 manas de uma cor à sua reserva de mana. Hum... Mas essa carta não tem sinergia com esse baralho, gente. Qual carta? Essa? Ué, mas ela tem que... Não, tudo bem, tem a sinergia de exilar 7 cartas. Mas, pô, ela tem que ser conjurada da mão pra adicionar as 10 manas. Exatamente, então, como foi isolado... Não é que não tem sinergia, que ela tem esse pequeno detalhe que dá uma, né... Pô, porque, porra, 10 manas faz diferença pra caralho, mas... Como esse baralho faz muito tesouro, né, então... Não é problema pra ele. É. Até porque ele já tá com 3 ali, né? Ó, eu vou te falar. O Professor Haktus e o Uraquino estão com 25 e 24 de vida, respectivamente. Precisam ficar espertos, é. Só que, pô, olha isso, cara. O Professor Haktus tem 6 cartas na mão. E ele tem 3 ali no exílio, mais uma exilada com o Teatro dos Horrores, mano. Que isso. Entrou outro espírito. Mili. Mili. Tá. Toda vez que ele ataca, ele ganha mais e mais um pra cada oponente que você estiver atacando esse combate. Isso é muito bom. Os outros espíritos que você controla tem isso também. Previne todo o não combat damage that ultbill... Ultbill! Previne todo o dano que não seja de combate que seria causado o espírito que você controla. Ou seja, essa cartinha ali que causa quase dano, já não mata mais o bicho que sem rex pro fular, não. Exatamente. Cara, nossa, nossa. Jogou muito, jogou muito agora. Mas, pô, dar mili pros outros espíritos também é muito forte, cara. Muito, muito. Muito forte, muito forte, muito forte. O Professor Haktus tá pensando ali, hein? Ó. Só que nesse momento o Professor Haktus tem acesso a apenas 3 manas. É. Na verdade... Não, na verdade, tem mais, Thiago. São 5. São 6, na verdade. Tem o talismã, os dois tem... Ah, é verdade, é verdade. Tem os tesourinhos, tem os tesourinhos. Fale a minha, fale a minha. Fale a minha, fale a minha, fale a minha, fale a minha. Ou o Professor Haktus tá pensando em se o bicho vai entrar ou não, pra, tipo, sei lá, tentar castar aquela mágica que ele agora é com cascata. Aham. Onde vai deixar? Vai jogar pro universo. Vai jogar pro universo. É, mas tá difícil aqui, cara. Porque o Professor Haktus tá começando a ficar num mato sem cachorro aqui, né? Porque o Uraquino é o primeiro jogador que joga depois dele. Então ele ainda tem o Tunin e o Tendinit. Então, tipo, se ele for virar todas as manas agora pra... Pra... Tentar matar o bicho que dá Hexproof, ou qualquer outro bicho ali... Cara, ele vai ficar completamente desguarnecido, entendeu? Pros outros. Lembrando que ele só tem dois bichos, tá? Ele só tem o Prosper e agora o Dark Dwellers. Dark Dweller. Vamos ver aqui. Aparentemente, acho que ainda tá no... Ainda tá no... Segura. Ih, passou. Passou a prioridade, hein? Passou a prioridade. O que que vem? Passou a prioridade e moveu pra combate. Moveu pra combate. Virou tudo pra direita? Virou tudo pra direita? Eu acho que ele vai bater cada um em um. Virou tudo pra direita e mandou o jogador fazer a conta. É isso? Ih, ele vai botar... Se ele conseguir causar dano, né? Se ele conseguir causar dano, vai fazer muito pro Espirituzinho barra 1 agora, Thiago. Lembrando que o melee vai dar mais um. Peraí, é pra cada non-token ele bota um token? Pra cada non-token que causou dano, deixa eu ver. Não. Toda vez que o Espírito que você controla morreu causa dano de combate. Não importa se é token ou não. Não, não importa se, amigo. Or another non-token. Toda vez que melee sente... Ou another non-token Spirit se eu controla morre. Ou causando de combate de jogador. Porque a minha pergunta é... Por exemplo, se ele bate com quatro bichos, né? Dois em um, um em outro e um em outro. Ou não. Ou se ele bate, tipo, quatro bichos em uma pessoa só. Ele vai botar quatro tokens? Porque são quatro espíritos causando dano. É isso? Eu... E ele foi pra cima lá, ó. Quis saber de muita graça, não. É isso. É isso. Ou é... Mas lembra, né? É isso, né, Crane? Se não for token, bota token. É isso. Nossa, esse bagulho. Olha o moleque, esse bagulho. Meu Deus. Salve, caverninha. Seja muito bem-vindo. Ó. Mas em quem que ele tá batendo? Essa que é a nossa curiosidade, né? Pra cada oponente que você atacou nesse combate. É, bateu... Todos os bichos que ele tem ali tem voado, por enquanto? Tem voado, todos eles. Todos eles tem voado. Lembrando que... Não, todos não. Não é todos, Felipe. Mas vamos lá. Calma, né? Lembrando que os bichos dele vão ganhar mais três, mais três, Chagos. Ele bateu nos três. Nossa. Mãe do céu. Yee! Nossa. Eu, se eu fosse ele, eu virava tudo no Tuin. Que? De graça. Pô. O calma... Que bicho que ele tá fazendo, tá ligado? Pô. Eu acho que ele tem que distribuir isso aí, cara. Sabe por quê? Na minha opinião, na minha visão, é... Eu acho que ele tem que tentar ir diminuindo as vidas meio que juntos. Porque ele tá com pouca vida, né? E não tentar fazer nenhuma amizade. Porque, por exemplo, se ele vira tudo no Tuin, o Tuin resolve virar tudo nele na volta, pô, ele vai ter... Beleza, ele vai ter um, dois, três tokenzinho pra se defender. Mas é isso, é tokenzinho dois, dois, entendeu? É, só um adendo, lembrando também, aproveitando a habilidade ali do... Do Drop School Reformancements. Pela habilidade de prevenir dano, o Manaquinos também não afeta as criaturas dele, tá? Aham, sim. Só ele? Mas também já é muita coisa. A galera vai tomar o dano ali, eu acho. Pelo que parece. Vamos ver agora como é que vai ser resolvido, ó. O Sorrax tá fechando as contas ali. Quando a gente vê, o Sorrax tá com cinco de vida. É, não, só lembrando aí que cada ficha ali tá batendo cinco e cinco, né, Thiago? Se ele bater nos três. Nossa, moleque. Cinco e cinco. Cinco e cinco cada ficha, tá ligado? E os biricuticos tudo voa, moleque. É, fora que o Milicente bate sete com dano de comandante. Nossa. Cadê? Sete não, oito com dano de comandante. Dava pra devolver os sete que o Swarm Lord deu nele, né? Dava, dava sim, dava sim. O outro jubilhão ali do Durekino tá batendo quanto? Deixa eu ver. Ó, ele bateu alguma coisa no Gered ali, hein? Ó lá. Matou Gered de boa. Matou Gered de certo. É, tinha que matar, né? Porque o Gered de certo. Tá certo, tá certo. É justo, é justo, é justo. Batendo Gered, Gered agora tem que pagar sete pra entrar. O que não é difícil. É. O que não é difícil, ele faz na volta e dá um danão. Cinco de dano ainda, né? Cara, olha, deixa eu te falar. Se o Durekino tiver alguma coisa na mão muito boa, ele pode fazer o Gered, dar ao menos três do Gered, botar cinco marcadores em cada um dos cavus. Cinco de dano no Gered, que vai a dezenove e bater com dois cavus, treze e treze. Dois cavus, treze e treze. Atropelente, my friend. Atropelente. Ele bateu cinco no Professor Ráquidos. Ele bateu seis no Tunin Senpai. E ele bateu muito no Tendinite, porque ele perdeu o Jared e foi a 22 de vida, tava com 35, né? Aham, deu uma equilibrada ali, né, Thiago? Deu uma equilibrada, não, deu uma equilibrada boa, boa. Eu acho que ele bateu muito no Tendinite, né? Porque o Tunin foi o que deu melhor nessa brincadeira aí. Ele deve ter batido só com o Comandante no Tunin, quer ver? Ó. Ixi, não. Ele bateu com o Comandante no Tendinite. Eita, meu amigo, isso é... Já vi cachorro morrer disso aí, cara. Arrado. Fez os espírituzinhos ali agora. O que o Professor Ráquidos tá fazendo, Professor Ráquidos? Ah, porque alguém tomou set de dano, né? É. Aí ele tá fazendo de graça ali. Fim of the shadows. Mas pode fazer no... Pode fazer no Instant Speed? Habilidade assim? Acredito que sim, meu amigo. É a habilidade do terreno, né? Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, aquele jogador exila uma carta do sua mão. Você pode jogar aquela carta enquanto ela permanece exilada. Sacrifica ele... Ah, sacrifica um humano, regenera ele. Carai. Carai, que bicho esquisito. Lembrando que no deck do Professor Ráquidos tem detalhe, tá? Meu Deus. Pesado. Pesado. Vamos, Tuninho. Faz alguma coisa, homem. Tá cheio de barata aí, cara. Na mesa, cheio de marcador. Mostrando pra todo mundo o que você tá comprando, cara. Pô, pelo amor de Deus, Tuninho. Meu Deus, Tuninho. O amigo Uraquino esqueceu de botar... Ah, não, esqueceu não. Ele botou ali. Ah, botou as poucas ali. É que ele botou três viradas e dois em pé, é isso? Ué? Isso aí. Não, mas tá errado, ué. São dois viradas e três em pé. Não, não. São três viradas. São três espíritos do barro atacando. Mas ele bota espírito pra quem causa dano. Pra quem tomou dano. Ele tem três bichos que deram dano. O comandante e os outros dois. Então ele fez a conta errada. Botou o boneco da motoca ali, ó. O que que isso faz? Atalan Chacal. Chacal. Com a premiação abolada, abofunfa, o lucro. Ô, Ezio. Imagino que vocês devam estar há bastante tempo sem acompanhar o canal, né? O YouTube, o meu Twitter, o Instagram. Só dando uma lembrada aí, tanto pra quem tá assistindo a live, quanto pra quem tá assistindo no YouTube. Gente, é muito importante, né? Quando vocês seguem os produtores de conteúdo, não só... Ah, pô, eu sigo só na Twitch. Mas, pô, se puder, se inscreve no YouTube pra assistir os vídeos. Se você já é inscrito no YouTube também, pô, segue lá no Twitter, segue no Instagram. Que é outro lugar, outra forma da gente poder criar conteúdo pra vocês também. Tem conteúdo no Instagram recentemente que eu trouxe um Reels. Do último pré-release que eu joguei, né? Lá no Chia, pra tá muito legal. É... Eu tento sempre trazer um conteúdo meio diferente pras outras plataformas também. E no Twitter, principalmente, foi onde eu fiz muita divulgação do campeonato, né? É... A gente tem bastante coisa, né? É... São mais de 100 reais de crédito pro top 4, né? Enquanto o Tendinit tá tentando fazer um medalhão de Nike. Isso chora? É, né? Só vê o que isso aqui faz aqui rapidinho, rapaziada. É... Meu Deus! Eu não consigo também digitar medalhão Naya. Calma. Calma, jogadores. Calma, calma. Moleque, a carta tá parada. Por que que... Aê, cara! É charme, né? É charme. É... Hoje... É... Você escolhe um. É... Causa 3 de dano na criatura alvo ou devolve a criatura do cemitério pra mão do seu dono ou vira todas as criaturas... Nossa, moleque! Não, pô. Aí, 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 jogou muito. Pô, pô. Ele jogou muito. Pô, moleque. Coitado do Turin, cara. Mas eu não sei se... Cara, eu não sei se eu gosto dessa jogada, não. Sabe por quê? Cara, ele simplesmente... Ah, tudo bem. Eu gosto dessa jogada se ele tentar matar o Uraquino agora. Se ele tentar matar o Uraquino agora, agora eu gosto muito dessa jogada. Muito. Se ele não tentar matar o Uraquino agora, eu não gosto dessa jogada. Porque eu duvido que o Turin fosse bater tudo nele. Eu duvido, né? Eu acho que não. É... E agora, cara, o Uraquino na volta vai ter um monte de bicho voador, tá ligado? Então, olha... Sei lá, hein? Uhum. Foi jogada ótima. Perfeito. Agora, entrando no turno do Tendinit, ele pode tentar ir pro Uraquino no Turin, né? Ele... E ainda deu três de dono na cara do Turin, hein? Boa noite, Pedro. Como é que você tá, meu querido? Ô, 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 Zil. Ô, Zil. É isso que eu tô falando, Zil. É... É isso, cara. Às vezes não dá tempo de você assistir os vídeos. Às vezes não dá tempo de você assistir Twitch, mano. Mas, pô... É... Segue o Instagram. De vez em quando a gente posta lá nos stories. Segue o Twitter também. Sempre tô postando coisa lá. Basicamente, a gente vai ter mais de 100 reais em créditos pro Top 4, né? São dois torneios. É o torneio do Diário Plenalto e o torneio do Cabrito Montes. Cada torneio vai ter uma final com quatro jogadores, né? E aí, cada torneio vai ter... É... Shield, Deck Box, mais de 100 reais em créditos e o Play Match pro Campeão, tá? É... O Top 4 também vai levar Shield, Deck Box, créditos. E o Campeão vai levar um Play Match extra. Os dois primeiros... O campeão de cada um e o segundo colocado de cada um vão jogar uma grande final, valendo mais créditos e valendo mais um Play Match e valendo mais materiais, entendeu? Isso tudo graças ao apoio aí, né? Da Dragon's King, da Epic Game e da Galápagos. Que tão dando essa moral pra mim e pro tio Willi nesse campeonato. Tivemos mais de 100 inscritos, tá? Juntando o Cabrito Montes com o Diário Plenalto. Mais de 100 inscritos nesse torneio aí de pré-campeonato. Tiago, eu fazendo minhas contas aqui, eu tenho dinheiro e te mato o Tunin se ele quiser. Tunin? Pô, será? É, porque na volta, se ele mata... Ele faz o Jared e causa 5 nele, vai a 21. Aí ele dá o menos do Jared. Aí os Cavus ganham mais 5, mais 5. Vai a 10, 13 cada Cavu. 23. E ainda fica com o Block. Mas será que ele não morre pro Uraquino na volta? Não morre pro Uraquino na volta. Eu, não. Se ele bater só nele, não morre pro Uraquino. Pô, sei lá, hein. Caraca, eu tenho direito, a gente tem que tomar uma decisão aqui agora. Nossa, esse Naya... Ihhh! Fez uma gereba voadora. Fez a Croba. Xiris! Xiris! 3 de dano em alguém. Acho que vai ser na cara do Tunin. É. Me dá, né? Tem mais vida, né? Bom, agora... Bem, dá numa situação que, tipo assim... Dá pra matar o Tunin. E ainda... 16, 17, 18, 19, 20. Não, não dá pra matar o Tunin. Ó o Josué. Pô, Tiago, eu não sabia que você já esteve no Flow. Bom demais. Mas eu vi em fim de semana. De mais... Você leva a bom jeito pro formato. Vá! Tamo junto, Josué. O que aconteceu lá em 2020, amigo. Foi no meio da pandemia. Eu fui convidado pra participar do Flow. E... E já participei de outros podcasts também, cara. De vez em quando a gente dá a sorte do pessoal convidar aí pra participar dos podcasts famosos, famosos. Tem tempo... É isso aí. Caraca, ele bateu tudo no Tunin? Bateu tudo no Tunin. Ué, por que o Tunin tá com 7 de vida ainda? Porque os bichos não tão grandão. Ah, porque ele não fez o Jared, é. Não fez o Jared. É o que eu falei. Se ele faz o Jared, ele mata o Tunin agora. É. Por que que ele botou 3 marcadores... Ah, 3 marcadores pra representar que ele tá ganhando mais 3x3. Cara, esse... Eu gosto dessa jogada do Nietzsche. É, por quê? Porque ele deixa o Tunin, cara, assim, cheirando o ovo estragado, né? Porque o Uraquino, amigo, o Uraquino, ele pode dar só um peido na cara do Tunin que o Tunin morre. E ele ainda se dá uma protegida, porque ele obriga o Uraquino. Se o Uraquino quiser matar o Tunin, o Uraquino vai ter que jogar alguns bichos desse pra cima do Tunin. E o... E o... E o Tendinit não tem como morrer, porque não vai ter muito bicho atacando ele, né? Vai ter menos bichos. E ainda tem uns xeris ali, uns xeris, 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 pra se proteger, né? Pera, no passe ali, então, beleza. O Uraquino deu 4 de dano no bicho que tava pampando os outros bichos e... Ele fez cascata? Fez cascata. Ele fez cascata? Fez cascata. Deu dano ali. Ele fez cascata? Fez a cascata? Deu dano em alguém ali? Não. Pera. Não sei. Eu não vi qual foi a outra cascata que ele fez. Não, não, não. Ele não fez cascata não. Ele fez o terreno. Pô, não é possível. Não é possível. Caraca, foi no flow que o Brunelli conheceu também. Não, não, não. Ele fez a cascata mesmo. Matou o bicho ali, ó. A cascata veio o talismã? Não, a cascata veio o talismã. Ele já tinha o talismã na mesa. Eu acho que veio um babulho que tá debaixo do talismã. Caralho, calma. Ele vai fazer o Apex? Não. Vai fazer um bicho... Que isso? Tá, cada oponente exilacadas do topo do Grimório até exilar uma non-land. Você pode conjurar qualquer número delas sem pagar o custo de mana e tem rebote. Tem que fazer isso agora pra ganhar o máximo de valor, né? Porque o Tunin vai de comes e bebes daqui a pouco. Uhum. Ó, vamos lá. O Uraquino vai exilar o terreno. E fez o quê? Shaq Grist. Shaq Grist. É o grilhão... Não sei o que lá dos grilhões, né? É, acho que é. É o que joga o Pioneer também. Aham. Não consigo ver. Exilou ali o Tunin, Exilou, não sei o que aquilo. Blood Lord. Blood Lord. Blood Mary. Blood Mary. Ele distribui X marcadores de mais ou menos entre qualquer número de outras criaturas que você controla. É. Professor, aqui tudo não vai valer muito a pena. Pô, duas cartas bem... Bem mais ou menos, né? É. O Shaq O'Guyse só pode bloquear criaturas com voar. Ele vira dois espíritos desvirados e vira criatura alvo que ele não controla. Uhum. Só faltou o Tengenit no retorno dele, eu acho. Acho que ele tá escolhendo o que ele vai fazer, né? Ih, peraí! Hum? Ah não, tá ali. Que susto. Achei que ele tinha destruído o encantamento ali. Não, calma, jogador. Tunin tá vivo ainda! Mas não por muito tempo. É, ele casta o bicho ali do Tunin, eu acho. E o bicho do... Do Uraquinho. Não tem por que não castar, né? Não vai ganhar nada com isso, mas... Agora tem que ver o que que vem do topo do Tengenit, né? Que aí pode fazer uma diferencinha ali. Que ele vai revelar agora, eu acho. Vamos ver... Explore! Explorar! Ele pode baixar um terreno a mais e compra uma carta. É. Não é de tudo ruim, né? Né? É o rampas e compras. Lembrando que ele fez três cartas do exílio, então ele fez três tesouros, né? Aham. Vai seis. Lembrando que essa carta tem rebote, então no começo do próximo turno ele vai fazer essa carta de novo. Uhum. Bota até ele no topo pra não esquecer. Não vai fazer o Apex do Nicobolas. É. Pô, o que que tu acha? Tu jogaria com o seu deck ou com o deck dos outros? Porque o Apex, ele não ia conseguir fazer as manas também, né? Complicado, complicado. Complicado. Fez. Colocou os três tesourinhos ali, Crane. Tá ali, seis tesouros. Tá com cinco na mão? Pensando bem, porque assim... O Raquino... Ele pode não matar o Tunin e tentar, tipo, deixar pro Tunin resolver essa mesa. Porque olha só, pensa comigo. Se o Raquino resolve... Fala assim, ó. Quer saber? Vou matar o Tunin, não. Vou deixar o Tendinite e o Professor Raquitos com quase nada de vida. E aí se vira outro... O Professor Raquitos vai destruir o Zyris? O Professor Raquitos... Deixa a carta na mesa, Professor Raquitos! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu, cara. Na moral, o Professor Raquitos, ele joga... Ele joga... Há 300 anos, tá ligado? Pelo Spell Table. Hurt Through Hell. Boa! Aê! Obrigado, Professor Raquitos! Obrigado! Estou ouvindo a gente. Hurt Through Hell. Exila a criatura alvo. Até o final do seu próximo turno, você pode conjurar... Pode conjurar aquela carta... Nossa, beleza! Beleza! Caralho, tá forte! Beleza! Ok! Eu acho que ele quer que o Raquino bate o... O Teninite! Eu acho! Também acho! Ou o Tonin, né? Porque o Tonin se voltar... Voltando ali... Não, mas eu não sei se o Raquino vai deter o Tonin... Não, se bem que o Tonin... Se bem que o Raquino mata o Tonin só... O Raquino mata o Tonin só batendo com o Milicente, né? O Milicente tá batendo o 8, se batendo os 3... Nossa, é verdade! Nossa! Ele bateu com o bicho ali no Teninite, hein? É, Professor Raquitos, acho que tem o bicho com voar também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um bicho com voar. É esse que ele bateu agora, tem o voar. Ih, resposta! Ih, Findar, é isso. Findar também? Acho que é, né? Deixa eu ver aqui. Findar mesmo? Ele tem 2 de dano pra dar em alguém ou alguma coisa. Não tem Findar esse deck não, Thiago. Porra, é alguma coisa... É um... Terminite? Não, Findar é um animal. Beleza, beleza, beleza. Exilou o terreno. Esse deck é bom de exilar o terreno também, porra! Não é? Poxa! É mesmo, Terminite, Findar. Que é a carte feia que botaram pro Findar aí, pelo amor de Deus. Eu acho que ele quis causar dano pra tentar jogar uma masquinha do teatro dos horrores ali, hein? Eu acho, hein? Não sei, hein? E aí, professor? Passou, professor? E aí, professor Hack? O professor passou, professor passou. Uraquino! Vamos que agora, rapaziada! Pode ser o turno da maldade. O que que é isso? O turno é decisivo, né? Praticamente. Que porra! Lembrando ali que o nosso primeiro Uraquino tem que ser... Porra, essa que o Uraquino fez ali agora, cara? Eu sei. Ele botou 4 bichos de um lado e um do outro. Mas eu não vou lá sentindo. Eu faço uma coisa tudo junto, né? Fala, Lukito! Boa noite! Tamo aí, ó. Entrando no late game desse... Lembrando! A parte mais maneira... Tiago, a parte mais maneira é que se o Uraquino não conseguir eliminar os dois, ainda tem... Ainda tem... Bloque na volta. É, porque ele vai botar pelo menos mais 3 tokens, né? 4! Meu Deus, amigo! 4! É, mas tem um bicho ali que não voa, né? Ah, é só ele bater com o bicho que não voa no Tunin. Aí... Que tem dano pra matar também, eu acredito. Deixa eu ver. Eu acho que não. Esse bicho ali, ele é... Ele é 2-2. Ele vai ganhar... 3-3, 4-5, 6, né? É pra 6, é pra 6. Nossa, vai a 1 de vida! Bate nele com mais um espírito e no resto... No resto, no resto, no resto. No resto, no resto. Fé, é isso. Meu amigo, olha... Esse jogo se desenrolou bem, hein? Aham. E, Tiago, o que você tá achando do deck do Milicentes, Tiago? Cara, eu tô gostando muito e o deck, tipo, não botou quase nada na mesa, tá ligado? Tipo... Aham. Ali a gente viu 4, 5 cartas até agora. A gente não viu, tipo, muita... Tipo, não é igual o deck do Professor, que a gente vê um monte de cartas, sabe? Aham. Com pouca coisa ele fez mais fácil. Nossa, ele matar o Tunin, o bicho 3-3 do Professor Hack dos Some, verdade. É verdade, hein? Verdade. E lembrando também que o Professor Hack dos não tem bicho... Não, tem sim, um bicho 4. Tem o 2-2 que ele roubou do Uraquino. É só o Uraquino se matar também, que resolve. 4-2. Aí... Meus amigos, estamos chegando na hora final desse jogo. Lembrando, rapaziada, que diferente do nosso primeiro pré-campeonato, né? Que a gente... Também foi muito um teste que a gente fez com a comunidade. Nesse pré-campeonato, o segundo colocado, ou seja, a última pessoa a morrer, também faz muita diferença. Porque quem fica em primeiro lugar é o campeão da mesa, mas quem morre por último, né? Quem fica em segundo lugar na mesa, também pontua. Então, é importante, dependendo de como você estiver jogando, se você ver que não tem jeito de ganhar, você tentar, por exemplo, seria uma boa... Vamos supor aqui, sei lá, o Uraquino, ele tá com uma faca com o queijo na mão, mas, por exemplo, o Sorhack dos tentar matar o Tunin, sabe? Tentar matar o Tendinite, não sei, mas saca? Pra tentar... Vendo que não dá pra ganhar, tentar pro Teleno ficar em segundo lugar. Virou ali, ó. Ele tá vendo ali, se ele vai... Eu acho que... Ó, o Tunin... Mas o Tunin provavelmente vai de lona agora, vai de Comis e Bebes, porque tem uma mana em pé, a não ser que ele tenha uma espada em arados ali debaixo, não tem como resolver. Olha, eu acho que no deck Temur não tem espada em arados. Ah, é. Então deixa quieto, não disse nada, é isso aí, gente. Obrigado. O Tunin foi de Comis e Bebes, galera. Tá, mas a gente precisa saber quem que ele bateu ali no Tunin, né? Deixa eu ver. Ai, caraca. É, acho que o certo ali, Thiago, é... E o milicente no Tunin, certo? Milicente... É, porque ele não tem... Tá batendo o outro? Não, pô, não. Ele tem que bater com um bicho que não voa no Tunin, porque qualquer dos outros ele bate com esse bicho. Mas é, o bicho não tá fazendo sete, tá fazendo seis, pô. Aí bate com outro bicho, bate com outro bicho, pô. Pode, com um espírituzinho token. Tem Pogeify nesse deck? Tem não, pô. Tem Pogeify nesse deck, não. Não tem Pogeify nesse deck, não. É. Poderia ter o Pogeify, mas a Wizard resolveu não colocar nesse deck. Exato. Pogeify, Hibridação Veloz, isso. Tem uma mana em pele, ó, tem dinite. Tem emoções muito boas que não tem no deck. Pô, remoção de uma mana, cara, é sempre muito bom. Sempre tem espadazinha arada, porque não pode ter um Pogeify. É. É o reprite que precisa. Também acho. Tunin tá dando uma rodada ali pra baixo. Como diz o Thiago, como diz o Thiago, o Canção do Cisne também precisa de reprite. Pô, amigo, na moral, se Commander Masters não trouxer a Canção do Cisne, moleque, eu vou lá em Seattle botar fogo no carro do Marco Antônio lá, ó. Marco Antônio. O Mark Rosas d'Águas. O Mark Rosas d'Águas. Água de Rosas. Vou furar os quatro pneus dele pra ele ir pra casa andando. Aí vai fazer o podcast, o podcast do Mark Rosas, vai durar, ao invés de durar meia hora, vai durar duas horas e meia que ele vai andando, gravando. É isso aí. O cara que tá atacando tá fazendo conta porque quem faz conta é quem bloqueia. Peguei a minha há pouco tempo, sempre reprinto uma carta depois que eu compro. Tomara, 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 Zil. Vamos ver, né? Se não reprintar é culpa do Zil, tá, Thiago? Não, pô, não é culpa dele. Se reprintar é culpa dele, pô. É graças a ele que comprou a carta e o Wizard se cagou na cabeça dele. Se não reprintar é culpa da Wizard mesmo. Tadinho, Tudu Ninho. Tadinho, Tudu Ninho. Tudu Ninho tá coitado. Mas, Thiago, lembrando pra galera, o que acontece se o jogador eliminar todo mundo da mesa? Ele ganha, pô. E os outros jogadores? Perdem. Obrigado, Thiago. Resolveu a pergunta. Fala a pergunta direito, Fário Blast. Fala a pergunta direito. Boa noite, Gui. Fala a pergunta direito, Fário Blast. O deck Boros é quebrado, credo. Qual o deck Boros? Ah! Tu já jogou, Gui? Tu ganhou? Moleque, o deck é muito bom. É muito bom aquele deck. É muito bom. Moleque, o Gui queria jogar. Ele falou, não tem o pre-montado. Aí eu, pô. Pelo amor de Deus, Gui. Eu tenho um monte de deck aqui. Só você escolher um. Ele, pô, me deu um aí que eu quero jogar. Aí eu levei pro pré-release. Prestei pra ele. O deck de Boros novo, o de Ficha, de Phyrexia. É muito forte o deck. É muito bom, cara. Muito forte que o deck é muito forte. Meus amigos, isso tu... Olha, eu tenho que concordar com o Cranes aqui, rapaziada. Pô, o Reaquino tá fazendo muita conta pra quem tá atacando e propondo matar pelo menos uns dois aí agora, pô. Que isso? Ih! Foi de comes e bebes. Que isso? Que isso? Tunin prova... Ó, Tunin provavelmente teve que acudir um filho lá. Ó, só lembrando que o Tunin é pai. Pai de duas crianças pequenas. Não, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou, família. Voltou. Meu Deus, que susto. Eu acho que nem com o Discollect Tutor, hein, ô Mapinguaria. Nem com o Discollect Tutor. É, guys, daqui a pouco a gente vai saber o que aconteceu, ó. Ô Mapinguari, manda aí a dúvida de regra. Qual que é a sua dúvida? Voltar com quatro criaturas no Império, foda-se. Voando, tem que voar pelo menos um bicho. É, nem se tiver Império, não adianta. Tem que voar, cara. Ele volta com quatro Tolkien de Anjos Serra, tá ligado? Quatro, quatro, voar. Foda-se. Quatro Tolkien de Anjos Serra, pô. O Professor Actos ali perdeu o bicho? Ele bloqueou, né? Bloqueou? Pera, que que é isso? Que que ele fez ali? Ih, caralho. Entendi, foi a nada. Ele gastou uma mana ali, ó. Duas manas. Que lindo, velho. Que lindo, velho. Ué? Que que o Professor Actos tá fazendo? Ah, ele tá ativando o Dark Dwellers, eu acho. Ele tá pagando um pra sacrificar um... Olha lá, sacrificar criaturas e ela topa... Você pode jogar aquela carta de Saturno, olha lá. Entendeu? Uhum. Ele sacrificou dois bichos ali. Eu acho que o Raquil tá vindo com o Dread of Razor na cara do Professor Actos. Desesperado. Beleza. Mas será que ele tá indo pra matar o Professor Actos e o... Tuninho? Cara, então, eu acho que... Nossa, eu acho que é muito perigoso. Não, eu acho que é muito perigoso. Eu acho que é muito... Pô, o Tendinite tem dor, bicho, pro atropelar na mesa, velho. Aham. Se bem que agora eles não tão tão grandes, né? Porque aquele outro... Mas aí na volta ele faz o bicho, o coisinha ali. Faz o Gered, toma cinco de dano na cara do Uraquino, bota marcador nos bichos. E aí, esses bichos vão ficar cinco, seis, seis... Não, oito barra o... Ah, não. É oito barra oito, pô, atropelar. Não mata o Uraquino. Eu acho que ainda existe um mundo aqui que se ele matar o Tuninho e o Professor Actos, ele consegue vencer o Tendinite na volta, Tendinite. Tendinite. Em alguma linha do tempo, o Uraquino é campeão e a gente tá bebendo um cafezinho. Permanente que o seu Dupanico ganha. Quando essa permanente caiu dando de combate com a dor, que conjurou... Sacrifica essa permanente, você perde dois de vida! Moleque, ele vai zaralhar o Uraquino! Moleque, moleque... Aí, aí, eu tô regra, aí eu tô regra. Moleque, até o final do turno, os permanentes que o seu Dupanico controla ganham. Toda vez que você sai pra gente causar dano ao jogador que conjurou, Relish, Heribuque, sacrifica essa permanente. Você perde dois de vida. Não é tipo, sacrifica ou perde dois. É sacrifica e perde dois. Relish, Heribuque? Pera aqui, tô tentando deixar aqui essa cara. Relish, Heribuque. Morreu atirando. Caraca, moleque. É, então... E é pesadão, hein? Então, de repente... Morreu atirando. Mas é porque, assim, ele não bateu tudo no Professor Hackers, então... Mas, de repente, dependendo da quantidade de bicho que ele bateu, Porque pra tirar 18 de vida do Professor Hackers, ele deve ter batido com, pelo menos, uns 4. Não, no caso, ele pode, tipo, resolver a habilidade sacrificando as fichas também que ele criou, né? Mas, vamos ver. Porque... É, porque na contagem da pilha, ele resolve primeiro a habilidade do Millicent. Depois resolve ela. Entendeu? Porque o Professor Hackers vai castar essa carta. Beleza. Então, aqui aí vai resolver a primeira fase de combate. Daí vai ter a habilidade do Millicent por cima dela. Daí ele vai criar as fichas pra depois resolver. Ah, sim. Não, sim. E os bichos que morreram ainda vão botar Tolkien também, pô. Aham. Ele pode, sei lá, sacrificar os bichos que... E ele volta o Millicent ainda, porque ele tem bicho pra caralho, né? Sim, ele pode fazer isso. Sem problema. Meu Deus, eu só queria... Eu só queria saber... Eu só queria saber o que que tá acontecendo. Só isso, cara. Eu também. Toninho recolheu as coisas ali. Foi de base. Foi muito, jogou muito Toninho. Só queria saber quanto que ele tomou de dano pra saber quem que bateu nele. É. Será que o Professor Hackers foi de base também? Foi de base também, Professor Hackers. Professor Hackers foi de... Calma, peraí. Mas e aí? Aí o... E o... E a habilidade do negócio? E a habilidade do negócio? Vai de base também, se ele morre? É isso? Sai da pilha? Não, tá bom. Não, é até o final do turno? É, eu... Eu entendo isso também, né? Até o final do turno. Acho que ele vai fazer... Ah, acho que ele vai... Vai fazer agora, eu acho. Calma. Ele tem quatro Tolkien em pé, beleza. Valeu, Maníaco! Obrigado pelos 16 meses, meu querido. Tamo junto. Ô! Pô, aí... Alô! Alô, rapaziada. Quer que eu desse o lado pra ver, Thiago? Também a gente não sabe se ele fez, né? Se ele conjurou também. É... Tia Mana tinha pra fazer. É. Às vezes ele só não quis conjurar também, viu? Que não ia dar pra ganhar. Porque até faria sentido se ele, tipo, ele tivesse como ficar em segundo, tá ligado? Aham. Aham. Papi o Guari! Brigadão pelo Prime! Beijo no coração! Tamo junto! Aí, Thiago, estamos procedentes. Já... Caraca, o Nietzsche tá com nove de vida! Ele atacou o Nietzsche também, mano! Caraca! É! Olha! O Raquino com... Ué, por que o Raquino tá com 16? Ele deve ter resolvido a mágica, eu acho. Ah! Ah, então resolveu, guys. Então ele só deve ter atacado só com os tokens no... Aham. Só com os... Só com os tokens no Pulsorhac. Aí ele matou os quatro tokens e... É, foi isso mesmo. Viu? É. Resolveu sim, resolveu sim. Caraca, rapaziada! Então, jogou... Será que o Raquino vai ter 16 de dano? Será que o Nietzsche vai ter 16 de dano pra matar o Raquino? Meu Deus! Por que que? O Nietzsche já morreu! Não tem o que fazer, o Nietzsche já morreu. Vai fazer o Jared. Vai fazer o Jared. Vai levar o Raquino a 11 de vida. Vai dar o menos 3 agora. Provavelmente é o mais certo. Tem que ser o menos 3. E jambrolhar. E bater com tudo. Mas ele esqueceu do trigger do canhão. Não, não pode esquecer. Trigger do canhão é o mais importante. Ele esqueceu do trigger do canhão, eu acho. Não, calma. Calma. Não, esqueceu nada. Olha lá. Tá maluco? 11 de vida! Vamos ver, vamos ver. Tem dois bichos 8x8. Bicho batendo 16. Ó, o Raquino tem ali no total, é... Aí ganha agora. O Ted Elite ganha. Calma aí, tu não sabe o que o Raquino tem na mão? O Raquino tem 3x4 na mão, porra. É verdade. Deixa eu ver o que ele pode ter na mão. Tem quantas manas em pé? 6 manas em pé. Todas as manas em pé, né? Feitiço, 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 instantânea. O que ele pode ter aí, pra ajudar ele? Escolha o oponente, você que é jogador crime. Cada um 3x4 de espírito com voar. Nada muito dele, é bom. Essa torcida por aqui, não tem cheiro de casa de aposta. Ele não tem nada? Existe... Ih, pode ter sim. Ah, não tem não. Ele tá mostrando ali. Acabou? Acabou. Calma, ele... Calma, ele tem... Cada bicho ali é 2x2. Então ele tem 8 de... Ele tem 8, ele vai bloquear 1, 8, 8... 8, 9, 10, 11... É 11 de dano certinho! Mano, o Tendinit acabou de ganhar um jogo absurdo! Meu Deus, cara! De novo, o Diário de Cartagno, cara! De novo esse deck que eu... Meu Deus! Por quê, cara? Por quê, cara? Sabe o que salvava ele? Cadê, deixa eu chequei. Eu me perdi aqui, essas Bregg Johnson aqui. O que salvava ele era uma espada em arados ou a desordem da corte. Ó, agora... O Fire Blast, convenhamos, hein? Professor Hackdus... Professor Hackdus... O Tendinit tem que agradecer ao Professor Hackdus pela boa que ele fez, hein? Aham, fez a boa. Fez a boa. Essa vida que o... Que o Raquino perdeu fez toda a diferença. Se ele não tivesse perdido essa vida, ele não... O Tendinit não teria fechado o jogo agora. Então, rapaziada, é isso. Primeira rodada do pré-campeonato número 2. Tivemos aqui a mesa do Sormelode, do Tudin Senpai, Jared Cartagno e o Tendinit prósper do Professor Hackdus e o Milicent do Raquino que me surpreendeu. Gostei bastante. Do pouco que vi do deck, gostei bastante. E achei que ele ia ganhar esse jogo, mas acabou ficando em segundo lugar, mas leva os seus pontos também, né? Ele que foi responsável por tirar o Tudin e tirar o Professor Hackdus, acabou caindo aí pro Tendinit. Mas foi um jogão, né, Fire? Foi, foi jogão. Pô, sem explicar nessa mesa aí. Absurdo. Vamos chamar a galera ali pra trocar ideia de entrevista, Tiago? Não vamos ter entrevista não, porque eu tô terminando. Vou fechar uma coisa pro YouTube, depois a gente conversa. Quem assiste no YouTube não vai ver bate-papo. Quem tá assistindo na Twitch vai ver o bate-papo. Então, você que assistiu até agora no YouTube, deixa o likezão, deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo, beleza? Depois vai lá na Twitch, segue a twitch.tv.gpn.au pra não perderem as lives, os campeonatos ao vivo, tá? Toda segunda ou quarta-feira à noite, a gente tá tendo um mesão de commander, né? Segunda à noite sempre com os apoiadores. E aí, quando tiver segunda à noite um mesão de commander, tem quarta à noite rodada do campeonato. E vice-versa. É basicamente isso. Ah, Tiago, quero jogar o próximo pré-campeonato. Quero jogar mesão de commander com você. Quero que você analise meu deck de commander, etc e tal. apoia.se barra diário planilata. Faça parte dessa comunidade aí. A mais pistola do Brasil. Ajuda a gente a crescer e trazer mais contas de qualidade pra vocês, beleza? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Ficando por aqui, galera, do YouTube. Até a próxima. Falou! Falou, herói!